E o esporte de hoje fala sobre a Chapecoense e também o time colombiano, o Júnior Barranquilla. Amanhã mais um jogo histórico em Chapecó pela Copa Sul-Americana, jogo da volta das quartas de final. Você lembra que no ano passado o Chapecoense chegou nessa mesma fase e foi eliminado em casa pela equipe do River Plate devido ao gol qualificado. A gente fala agora sobre a preparação da Chapecóense e detalhes sobre a chegada do Júnior Barranquilla aqui em Chapecó. Agora o objetivo é chegar na semifinal da Copa Sul-Americana. Esquecer a derrota para o Santos no Campeonato Brasileiro, mas aprender com as falhas. A gente fez uma boa partida, mesmo tomando o gol muito cedo, não sabatemos. Procuramos jogar do começo ao fim da partida. A equipe do Santos é uma equipe muito qualificada. É à toa que tem jogadores do outro lado que servem a seleção brasileira. E a nossa equipe soube suportar tudo isso, só que no último lance ali, o último passo final ali, o conquistar em gol, a gente acabou não sendo feliz em fazer o gol. Nessa terça-feira, Caio Júnior vai montar a equipe que vai encarar o Júnior Barranquilla. Mudanças podem aparecer no time titular, até porque só a vitória por dois gols interessa para o Verdão. A gente tem chance de reverter esse quadro aí na quarta-feira, com todo respeito ao adversário, o Júnior Barranquilla. Mas eu creio que a gente teve adversário melhor e mais qualificado pela frente dessa Sul-Americana e a gente acabou superando. E eu creio que esse jogo não vai ser diferente. A gente vai poder dar nosso máximo, nosso melhor. Eu tenho certeza que na quarta-feira a gente vai fazer um grande jogo e vai ser vitorioso aí. Vamos classificar, vamos passar de fase. Os colombianos chegaram no início da noite de ontem no Oeste Catarinense. Depois de atuar com um time misto no Campeonato Nacional em Cali e perder por 2 a 0, força total e Chapecó para o jogo dessa quarta-feira. Pessoal americano é que a gente está gritando que dá, cara. Dá para a gente chegar lá na frente, buscar um algo mais. E a gente até pede o apoio da nossa torcida que venha na quarta-feira aí, venha lotar o estádio, venha apoiar. Que com eles é mais um dentro de campo ali e com certeza a gente está na expectativa para fazer um grande jogo aí e sair com essa classificação na quarta. O elenco do Júnior Barranquilha tem programado hoje um treinamento de reconhecimento do gramado da Arena Condá.